Aí ele falou, o Senna não conheceu, aliás, sabe o que o Senna não conheceu? E mudou parte do mundo, ele não conheceu um mobile como esse, que é de 2010. Os primeiros mobiles, smartphones, são de 2010. Senna conheceu o celular logo no início. Há 20 anos você não tinha celular. Eles estavam começando no Brasil em 95, em larga escala. E cada um deles, você lembra, era quase uma arma de defesa pessoal. Você trocava o pneu do carro, escorando com a bateria dele. Em 20 anos ele fez o suf. Esse que está na minha mão agora, manda e-mail, recebe e-mail, tem 6 mil músicas, tem GPS, tem cotação da bolsa, tem grava foto, grava filme, tem a minha temperatura, calcula meu batimento cardíaco, tem a minha instrução sobre o tempo e a temperatura. E se precisar, faz ligação. Você está rindo? Meu aluno não usa isso para falar, ele usa para escrever. Eles reinventaram o telégrafo. Quer falar com teu filho agora? Liga para ele e não responde. Manda uma mensagem e ele responde. Eles não usam isso para falar, eles usam para escrever. Aliás, você sabe quando alguém é idoso, porque ele está com isso no ouvido. Ninguém, atenção, ninguém com menos de 20 anos de idade, põe isso no ouvido. Põe isso no ouvido, tem mais de 20 anos, já está idoso. E eles fazem uma coisa incrível, escrevem com um único dedo, que é o polegar. Durante séculos na história da humanidade, nós usamos o dedo indicador para as operações técnicas. Agora é o polegar, no volante do carro, o acerto do espelho, a mexida no banco, a marcha em alguns veículos, o acerto do som do rádio. E nós, habituados a ficar com esse dedo. Tanto que quem é idoso, como eu, não consegue fazer com o polegar. Segura com a mão e faz com a outra. Até de costas, parece uma galinha balançando. Você diz, ué, e o que isso tem conosco? Mudou o modo de comunicação. A nova geração que está vindo, ela está habituada a ler e escrever. Eu falava antes com a diretoria, ali na outra sala, 40% dos meus leitores hoje, de acordo com as livrarias, tem menos de 18 anos de idade. Eu sou professor de filosofia. Onde eles me conheceram? Na internet. Por que eles voltaram a ler? Porque eles se interessam, aos 15, 16 anos de idade, por algumas coisas, por conta dos blogs, do Twitter, do Facebook. E ele começa a entrar num circuito que antes não se tinha e agora se tem. Olha a mudança e a velocidade. E você que gere pessoas e negócios, preste atenção na nova geração. Ela está vindo, voltando um pouco a ler outra vez. E escrever. Essa é a forma de cortela. Eles escrevem errado, porque eles escrevem VC, em vez de você. Ah é? Há 300 anos eu diria, vossa mercê. Há 200 anos eu diria, vós mercê. Há 100 anos nós passamos a dizer, escrever, você. Eles escrevem VC. Pode-se incorporar o padrão culto de linguagem ou não. Assim como vossa mercê virou você. Pode ser que você vire VC. Cautela para num mundo de mudança não ficar ultrapassado com a cabeça num tempo que já foi. Já sei que está vendo. Por isso que a gente tem que mudar. Atenção. A gente tem que mudar, mas não tem que mudar tudo. A gente tem que mudar só aquilo que não tem mais vitalidade. E eu cortei ela. Estou falando aqui há algum tempo. Fazendo uma coisa que é antiga, mas não é velha. Uma aula expositiva. Sem PowerPoint, sem Datashow. Usando a mais avançada tecnologia de conhecimento que existe, que é o cérebro humano. Cada um aqui trouxe o seu. Espero que leve na hora que sair. Ele é wireless. É Bluetooth. É alimentado por açúcar, proteína e carboidrato. Tem 3 milhões de anos de uso. E foi ele que inventou tudo isso. Por isso, uma aula expositiva pode ser feita, ah, não, no mundo de tecnologia. Claro que pode. Eu estou fazendo aqui. Uso eu o PowerPoint Datashow? Claro, quando precisa. Para essa, não preciso. Para esse tempo, não preciso. Por isso, não confunda antigo com velho. Há coisas que se mudam, outras não. Mas é preciso começar. Nós estamos no outro mundo. Você ainda não conheceu internet. E a nova geração usa isso para escrever. Tem gente nesse auditório que fez curso da teolografia. Ficou horas e horas. A, S, D, F, G, C, L, K, J, H. A, S, D, F, G, C, L, K, espaço. Guardou o diploma num quadrinho. Escreveu no currículo exímio da teolografo. Teu pai falou, se eu não fizer curso da teografia, você não vai ser ninguém na vida. Mudou tanto, que eu vou contar uma coisa, talvez você não imagine. Meu aluno de 18 anos não usa pendrive. Tem gente que não começou a usar ainda. E ele já não usa. Outro dia eu falei, vocês, por favor, entregue os trabalhos em pendrive. Pendrive? Não tem onde pôr no tablet, professor. Não tem entrada USB. Eu falei, ué, onde vocês armazenam as coisas? Falando na nuvem. De nada adianta, eu sou professor titular da PUC São Paulo. 20 anos na Fundação Não Cabal em Belo Horizonte. Dei aula na GV durante 15 anos e... Não há lugar marcado no futuro. Não há lugar marcado no futuro nem para pessoas, nem para empresas, nem para time de futebol. Se vocês imaginarem, mudou no futebol, mudou no negócio, mudou nas nações. O Brasil, vocês já imaginaram? Em 2010, o Brasil 2010. Vendendo para todo lado, linha branca. Gente fazendo cruzeiro. Uma coisa que dá uma saudade danada. Caos aéreo. Aeroporto lotado de gente. Gente tomando iogurte. Não é, vocês já imaginaram? Gente atrás das coisas, comprando carro em 80 vezes. Sete anos depois, nós estamos em uma outra condição. A gente estava começando a decolar nas últimas três semanas. Aí a carne nos pegou. E de repente muda. E quando você está começando a avançar, a Inglaterra diz que vai sair da comunidade europeia. E aí tem um atentado. Claro. A velocidade da alteração exige que você esteja o tempo todo não preparado apenas. O mundo que muda exige não que você esteja partindo de modo contínuo, mas preparado para partir. Não mudando o tempo todo, mas preparado para mudar. Se for necessário. Exemplo concreto, e eu volto exatamente a esse polo. Quem diria a nova tecnologia, aquilo que é o novo modo de pensar, de fazer. Nessa hora, quero lembrar uma coisa para você. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer. O André, meu filho que tem mais de idade, que tem 40 anos. 40 anos tem o André. Quando ele tinha 18 anos de idade, um dia ele estava fechado no quarto dele em São Paulo, onde moramos, ouvindo rap. Eu gosto de rap, mas não é qualquer rap que eu gosto. E eu estava na sala em casa, ouvindo ópera. Eu gosto de ópera, mas não é qualquer ópera que eu gosto. Música boa para mim é aquela que me emociona. Se ela me emocionar, tanto faz qual é a música. Quem aqui gosta de ópera sabe que ópera a gente ouve um pouquinho mais alto. O André, hoje ele gosta de ópera, na época não. Saiu do quarto dele injuriado e veio até a sala para me dar uma bronca por causa da altura da música. Aliás, eu estava ouvindo uma área do Puccini, magnífica, chamada Mil Babinocaro, meu papaizinho querido. Que é para soprano, não posso cantar aqui, pelo óbvio eu não sou. Mas que foi gravado um dia por Maria Callas. A maior na história. Eu até dou risada porque tem gente que põe essa área em cerimônia de casamento na igreja. Na hora da bênção das alianças. E ou a pessoa não entende de ópera, ou ela entende muito de casamento. Porque a área fala de uma menina que vai se matar. Esse é o conteúdo da música. Você sabe que a coisa mais perigosa que existe no mundo é incompetente com iniciativa. Incompetente com iniciativa é um perigo no centro cirúrgico, numa churrasqueira, na direção de uma nação. E o Rio, aliás deixa eu ver se tem. Curioso, desculpe se alguém aqui pôs no próprio casamento. Mas é engraçado porque a música fala, meu papaizinho querido, tenha piedade de mim. Eu aqui na beira da Porta Roça, em Florença, ou o senhor me dá esse anel de noivado, ou eu me mato. E ela se mata, e a família põe na igreja. É interessante, quer ver? Ó meu papaizinho querido. Tenha piedade de mim. Eu aqui na beira da Porta Roça, ali no Rio Arno, em Florença. Ou o senhor me dá esse anel de noivado, ou eu me suicido. E ela se mata. E a família põe na igreja. Deve ser premonição. E eu ouvindo ópera, o André ouvindo rap. Ele saiu do quarto dele, veio até a sala e falou, pai, pelo amor de Deus, desliga isso, pai. Isso lá é música. Eu disse, André, meu filho, que pena. Você aos 18 anos de idade já tá ficando vítima da indigência mental. Você aos 18 anos de idade fechou tua cabeça pra aquilo que é diferente do que você já conhece. Você aos 18 anos de idade acha que a única maneira de fazer as coisas é como você já fazia. Você aos 18 anos de idade tá ficando incapaz de renovar teu conhecimento. Você aos 18 anos de idade tá ficando impermeável. Aí, além do lugar onde você já estava, você aos 18 anos de idade tá ficando refém da pobreza das ideias. Ele falou, pai, você tá ficando louco. Eu falei, André, eu tô ficando louco, você tá ficando velho. Não confunda idoso com velho. Idosa é uma pessoa que tem bastante idade. Velho é aquele que acha que já sabe, que já conhece, que não precisa mais aprender. Idosa é uma pessoa de 65, 70, 80 anos de idade. Velho você pode ser com 15 anos de idade. 20, 40, 70. Tem menino de 15 anos de idade que já tá velho. Cheio de certeza. Acho que já sabe. Aliás, ele acha que ele que fundou o mundo, que o mundo começou com ele. Tem gente de 40 anos de idade que já tá velho. Tem gente de 70 que não envelheceu. Não confunda idoso com velho. Num mundo de mudança e velocidade. O maior risco é ficar velho. Velho na prática, velho no negócio, velho na maneira de fazer, velho na capacidade de aprender. Por isso, um museu, ao contrário do que pensam os tolos, não é um lugar pra coisa velha. O lugar pra coisa velha é lixo ou reciclagem. O museu é um lugar pra coisa idosa, porque o idoso tem valor. Eu ensino filosofia. A pessoa mais jovem que eu ensino morreu há 2.500 anos. Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, Zenão, Anaxágoras, Anaxímenes, Tales, Pitágoras. Como é que eu ensino alguém que morreu há 2.500 anos pra um menino que nasceu em 1998? Só tem uma saída. É a capacidade de mostrar que há um pensamento que é idoso. Há uma prática que é idosa. Hoje à noite vocês vão assistir a um show de Fernando Sorocaba, que vão vir aqui cantar ao vivo. Você quer coisa mais antiga do que música ao vivo? É antigo, mas não é velho. Tanto que se der, a gente lota. E eu só não tô. Fui convidado pela diretoria que eu tenho uma outra atividade. Senão eu estaria. Você quer coisa mais antiga do que teatro? Minha mulher é diretor de teatro. Dirige o teatro da FAAP em São Paulo há 20 anos. Então agora fazer lá o espetáculo Rock Santeiro, do Dias Gomes, que é um musical agora. Como era na origem quando o Rock Santeiro fez a peça. Fica lotado. Você quer coisa mais antiga que teatro? Eu sou comentarista da rádio CBN. Você quer coisa mais antiga do que rádio? Nesse auditório as pessoas passam mais horas no dia ouvindo rádio do que assistindo televisão. É a do trânsito. É a do deslocamento. Você quer coisa mais antiga do que circo? E aí tem o circo de Soleil, que é caro a beça. Vende ingresso com um ano de antecedência. E as pessoas pagam e vão. O que eles fizeram? Reinventaram. É um circo que não tem outros animais, exceto os animais humanos. É um circo que encanta pela música, que não tem crueldade em relação a outros seres. Ah, mas o circo não tem mais lugar. O circo de Soleil é o maior espetáculo e é caríssimo. Quando você ganha um ingresso pra ir ou compra, é coisa de 300 reais no mínimo. Você diz, ah, o circo não tem mais lugar. É claro. Atenção. Não confunda idoso com velho. Você vai jantar em São Paulo amanhã à noite, você não entra no restaurante porque está escrito na porta. Temos os melhores fornos micro-ondas de São Paulo. Mas se tiver escrito que tem fogão, a lenha, você entra. Por isso, cuidado. Inovar não é sempre criar o inédito. Muitas vezes, inovar é dar vitalidade ao antigo. Isto é, aquilo que se provou correto. Na vossa atividade, na atividade especialmente do varejo, na capacidade de distribuição, tem coisas que são antigas, mas não são velhas. O contato pessoal, o conhecimento do mercado, a customização. Mas tem coisas que são ultrapassadas. Que é o não uso de uma tecnologia mais estruturante. A incapacidade de renovar a mensagem daquilo que se faz. Há dificuldade de alguns entenderem que nenhum de nós é pronto. Há pessoas que caem numa armadilha, há gente que acha que ela já é perfeita. Em latim, perfeito, significa feito por inteiro. Feito por completo. Isto é terminado. Só tem um tipo de humano perfeito, o cadáver. Porque ele não pode mais se modificar. Por isso, cuidado para não ficar velho. O problema não é se você conhecer o Ayrton Senna, é se você deixou a cabeça lá. O problema não é se você fez curso da teografia. Isso pode indicar apenas que você é antigo ou antiga. O problema é se você deixou a cabeça lá. Num mundo de mudança e velocidade, qual é o maior risco? Você é ficar prisioneiro do mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. Aliás, existia no antigo Orkut. Antigo Orkut. Orkut é do 2004. Foi fundado junto com o Facebook. Desapareceu. Não tem mais lugar marcado no futuro. Nem no futebol. Às vezes eu comento futebol na Rádio Globo CBN. Quem não trabalha faz várias coisas. E uma das coisas curiosas é que ali há um anúncio que você já viu. E é verdade. Há 30 anos, atenção. Há 30 anos um jogador de futebol corria em média, durante uma partida, a distância de 6 km. Não a velocidade. A distância percorrida em campo, numa partida, era de 6 km. Hoje é de 11 km. Não mudou o tamanho do campo. Não mudou a duração da partida. E não mudou o número de jogadores. E quase que dobrou a distância percorrer. Quem que mudou a estratégia, a velocidade, o modo de fazer. Não tem lugar marcado no futuro. Só 5 times brasileiros de primeira linha não foram para a segunda ainda. Só Santos, Cruzeiro, Flamengo, São Paulo e Chapecoense. Que subiu e não desceu. Não tem lugar marcado no futuro. A seleção brasileira que hoje joga. A última vez que foi campeão do mundo foi com o Ronaldo em 2002. O ano que vem na Copa vai fazer, atenção, 16 anos que a gente não ganhamos uma Copa. O adolescente que está na universidade, ele não tem memória de vitória nossa em Copa do Mundo. Trazê-lo aqui para ver o Ronaldo, que é uma pessoa admirável, estupenda. Mas para ele é uma coisa do passado. Para nós não. Nossa vitória em 2002 foi decisiva. Quem nós vencemos em 2002? A Alemanha. No final, 2 a 0. Dois gols do Ronaldo. O que fez a Alemanha quando perdeu um jogo na final? Sentou e chorou. Não. Levantou e passou 12 anos se preparando. E bem. E bem. Mudou técnico, se reinventou, mudou o modo de fazer. Criou seleção de base. Veio para cá na Copa de 2014, um mês antes. Ficou no sul da Bahia para se aclimatar. Fez uma coisa incrível. Brasil não dava intervalo entre um jogo e outro. Porque num torneio como a Copa, onde só tem sete jogos para quem chega no final, não dá para jogar hoje e parar para descansar. Tem que treinar amanhã. Só tem sete jogos na Copa para quem vai a final. O Brasil não. Montou a seleção em cima da hora. Os jogadores não se conheciam. Nós não conhecíamos os jogadores. Você não sabia onde ele jogava, qual era o time que ele jogava. Ficamos tão desestruturados que quando perdemos nosso melhor, o time acabou. No dia 8 de julho de 2014, no Mineirão, a seleção alemã entrou em campo com medo de perder de novo. E o Brasil entrou em pânico. Há uma diferença entre medo e pânico. Você tem medo do teu negócio não dar certo, que bom, tome providência. Você tem medo do Brasil ter dificuldade de crescimento, ótimo. Pô, vá buscar. Mude o que precisa ser mudado. Você tem pânico, é outra coisa. O pânico paralisa. O medo deixa e está de alerta. A seleção brasileira entrou em campo, em pânico. E aí você diz assim, ah, mas e que é isso? Sete a um. Sete a um. Meu filho mais novo, o Pedro, é repórter da Sport TV. E ele não assina Cortella, para não ser perseguido, assina Pedro Mota. E o Pedro estava lá no Mineirão. No dia do jogo, o Brasil e a Alemanha, cobrindo o jogo no gramado. Aliás, ele teve a chance de cobrir vários jogos do Brasil no gramado. Ver vários jogos do Brasil no gramado. Uma chance que só ele e o Fred tiveram. De ficar ali no campo. E é interessante, porque o Pedro disse, pai, o Brasil está em pânico. Mandou um SMS para mim. Eu falei, é verdade. O mundo muda e muda com velocidade. Os pentacampeões do mundo, numa Copa, no seu país, que não acontecia desde 1950, tomamos de sete. Você já imaginou? Não é à toa que a gente precisa lembrar. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer. A seleção brasileira agora se renovou e a gente tem mais expectativa. Nós estamos hoje, como você sabe, a um ponto da classificação. Até o ano retrasado, nós estávamos achando que nessa nós não íamos. Agora nós já estávamos um pouco mais tranquilos. Pode o Tite sentar e sossegar? Não. Ele tem que reinventar. O futebol mudou. Há 40 anos, havia um jogador estupendo, que muita gente conhece, que era o Gerson, um meio esquerdo, que jogou no Botafogo, no São Paulo. Ele jogava quase parado. Ele fumava quatro más de cigarro por dia. Chegou a fazer propaganda do Vila Rica. Não dá para fazer isso hoje. Romário jogou anos parado ali na área, esperando de olho feteado. E era genial. A bola caía no pé dele e era gol. Qual posição joga o Romário? Agora não tem. Qual posição joga o Neymar? Todas. Qual posição joga o Messi? Todas. Você olha, ele está na área, está na ponta esquerda. Romário não faria o que, por exemplo, faz hoje o Neymar. Ele bate escanteio no Neymar. O Messi bate escanteio. Quando que um artilheiro ia se dispôr a bater escanteio? Se ele é artilheiro, ele tem que estar lá para fazer gol e subir. Não, joga para o time. Por isso que o Barcelona tem a capacidade que tem. Aquele que é o melhor, serve. Você já imaginou? Que mudança. Atenção. Não há lugar marcado no futuro, inclusive no futebol. Não mudou o tamanho do campo. Não mudou a duração da partida. E exceto no São Paulo, não mudou o número de homens em campo. E ainda assim, porque Rogério Senna também joga, se vocês imaginarem, passou de 6 para 11. Você diz, ué, e nós com isso? Muito? Cuidado para não ficar prisioneiro do mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim. Como eu disse, havia uma comunidade no Orkut chamada Eu Tenho Medo do Mesmo. Eu dela fazia parte. Aliás, o Orkut em 2011 tinha 55 milhões de seguidores. Olha só. A sobrevivência não é do mais forte. É do mais apto. E ele será forte se ele for apto. Não é que ele for apto, ele será forte. Nesse sentido, a perenidade vem nisso. Essa comunidade, eu tenho medo do mesmo e eu participava dela. Não sei se chegaram a ver. Porque eu tenho medo do mesmo. Ela era inspirada naquela placa que fica na porta de alguns elevadores que diz, Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Imaginou se abre a porta do elevador e o mesmo está lá dentro, te esperando. Pronto para te pegar. Tem gente que tinha que ter uma plaquinha dessa na cabeça. Antes de entrar, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Atenção. Quero aproveitar esses teus 15 minutos de desespero. Para pensar exatamente nessa direção. Já faz 45 que eu estou falando. E você nem notou, olha só. Você estava cochilando. Olha, quem diria? Fazendo uma coisa que é antiga, mas não é velha. E que é inovadora. Isto é, é inovadora porque é uma palestra artesanal. No mundo de tecnologia, é claro que eu posso fazer coisas que remontem. A algo que é antigo, mas não é velho. Isso vale nos negócios. Por isso, cautela. Quando a gente fala em mudança, não é, como diria o Dorico Paraguaçu, o mudancismo desenfreado. É mudar o que tem que mudar. Eu, cortela, preciso ter com meus alunos blog, comunidade de informação, uso da internet no que fazemos. Mas, tem coisas que eu não tenho de alterar. Nesta hora, quero lembrar. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Por exemplo, mudar é tão complicado que tem gente nesse auditório que dorme do mesmo lado da cama há 10, 20, 30 anos. Viaja, fica sozinho no hotel, deita daquele lado da cama, quase encolhido, como se tivesse uma multidão do outro lado. Tem gente que senta em casa para comer no mesmo lugar há 10, 20, 30 anos. Chega uma visita na tua casa domingo, senta onde você está habituado a sentar. Você nem come direito. Está acostumado a comer olhando para uma parede e aparece um espaço aberto. Não tem lugar marcado aqui. As pessoas sentaram onde desejaram. Se a gente voltasse para cá hoje à noite, é provável que você tentasse sentar onde você está agora. E se chega alguém aqui hoje à noite, a hora que você viesse, e alguém está sentado onde você está sentado agora, você não fala nada por educação. Mas você pensa, ué, o que ele está fazendo no meu lugar? Cuidado! Na vida é preciso ter raízes e não âncoras. A raiz alimenta, a âncora imobiliza. A raiz é aquilo que te alimenta, a âncora te imobiliza. A pessoa que tem âncora fica, ah, no meu tempo. Ah, se eu pudesse. Ah, o mercado não é mais como era, é óbvio. É uma coisa que eu, professor, dizia, ah, os alunos de hoje não são mais os mesmos. É claro que não são. Dizer isso é só sanidade mental. Doença é eu saber que não são os mesmos. E dar aula do mesmo jeito que eu dava há 10 anos ou há 20. Eles vão conhecer a Ayrton Senna. Eles não imaginam que alguns de nós não tínhamos até há 10 anos, não tínhamos DVD, que quase ninguém mais tem, porque você tem o serviço de streaming. Vários de nós aqui começamos a comprar aparelho DVD em casa há 10 anos, em 2007. Até lá a gente quase não tinha, era caro demais. Onde você assistia filme até há 10 anos em casa? Num videocassete. Tem gente nesse auditório que comprou videocassete num consórcio. Um Sharpe de duas cabeças. Mais cabeça que a família toda. Aí veio o DVD. Quanto custa hoje o aparelho DVD? Nada. Há 10 anos o aparelho DVD custava 700 reais. Hoje você assina uma revista, ganha um aparelho DVD, compra um cais de banana, outro aparelho DVD. Há 10 anos, se alguém dissesse, ok, fica aqui no Congresso da Brasileira. Até o final, vai haver o sorteio de um aparelho DVD, ficava todo mundo. Falar isso agora não fica um. Aliás, a gente usa há 10 anos DVD, tem gente nesse auditório que não sabe usar ainda. Você quer assistir o filme em casa, domingo, sabe o que você faz? Chama o teu menino de 10 anos e fala assim, arruma essa porcaria aí pra mim. Aí ele vai lá e põe, faz uma coisa cruel com você. Ele vai embora antes que acaba. Aí você fica olhando aqui, ele fala, na hora que acaba, você fala, como é que será que faz isso aqui? Será que tem que rebobinar? Tem gente nesse auditório que pagou multa porque não rebobinou fita VHS. Atenção, você não tá velho porque você rebobinou fita VHS. Você tá velho se você deixou a cabeça lá, a prática lá. Se você ficou ancorado, o que que o meu aluno assiste? Por exemplo, meu aluno não assistiu Titanic. Porque ele nasceu em 98, Titanic é de 97. Meu aluno não assistiu, sem imaginar, Avatar. Ele era criancinha. Pra muitos aqui, Avatar é um filme contemporâneo de agora. Você já imaginou? Você diz, ué, e o que que você tem com isso? Como é que eu dou aula pra ele? Eu tenho que me preparar. Que música ele ouve? Que filme ele assiste? O que que o emociona? Meu cliente, aluno, ele se emociona com o quê? Pra isso eu tenho que me preparar. Por exemplo, eu cortei a lã. 42 anos de docência, palestra. E todo dia eu ouço música, sem exceção. Todo dia, das 5 às 5 e meia da manhã, eu ouço música propositadamente. Como eu acordo às 4 horas da manhã há mais de 40 anos, porque eu entro no rádio às 6 e meia, eu todo dia ouço música das 5 às 5 e meia da manhã. O que que eu ouço? O que o meu aluno ouve. Não ouço aquilo que eu gosto no já. Aquilo que eu gosto eu já ouço em outros horários. Ali eu ouço aquilo que eu não conheço. Aquilo que eu não sei como é que é. Que eu não entendo direito. Ontem, por exemplo, eu tava em Belo Horizonte. E eu acordei 5 às 5 e meia da manhã ouvindo One Direction. Meia hora. Hoje, meia hora ouvindo Lady Gaga. Paparazzi, Pokerface, Bad Roms, Alejandro, Telefone. Gosto de Lady Gaga. Começando a gostar. Tem que gostar? Não. O que que eu tenho é que saber. O que que ele ouve? Qual filme ele assiste? O que é Game of Thrones? Por que que ele curte Harry Potter? Por que que o ano passado, teu menino de 16 anos comprou livro de 250, 300 páginas, enquanto a mãe dele ficava pintando mandala, desenhando num papel pra colorir? Tem alguma coisa que eu preciso saber. Nesta hora, quero voltar a um ponto. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Eu tenho que ter raízes, não posso ter âncoras. Ah, mas o Brasil não é mais o mesmo. Claro que não. Ah, mas Cortella, pode deixar. Isso aí é bobagem. Faz 20 anos que eu tô no mercado. Cuidado com esse argumento. Não é porque você faz uma coisa há muito tempo que você tá apto pra fazer quando muda. Exemplo. Hoje de manhã, num hotel aqui em São Paulo, logo cedo, uma senhora na porta do hotel deu sinal pra um táxi. O táxi parou. Ela entrou no banco de trás e falou, por favor, pela porta de trás. Aeroporto de Congonhas. O táxi disse, pois não. E foi. Quando ele já tava chegando perto das 23 de manhã, ela achou uma coisa engraçada. Falou, pô, São Paulo, o taxista fala tanto. Ele está tão quieto. Acho que eu não fui simpática com ele. Como ela tava no banco de trás, ela não teve dúvida. Bateu nas costas dele pra falar com ele. Ele meteu o pé no freio. Colocou o carro em cima da calçada. Ficou pálido. Começou a suar. Ela falou, senhor, me desculpe. Eu não queria assustar o senhor. Ele disse, não, dona. A senhora que me desculpe. Sabe o que que é? Hoje é o meu primeiro dia como taxista. E a senhora é a minha primeira passageira. Ela falou, é? O que o senhor fazia antes? Ele falou, eu fui por 20 anos. Motorista de um carro funerário. Cuidado com o tapinha nas costas. Não é porque você faz uma coisa há 20 anos que você tá apto a fazer. Ah, mas tudo é dirigir. Uma coisa é dirigir um táxi, outro carro funerário. Uma coisa é fazer negócio no mundo do varejo, na área farmacêutica. Em 2010, outra 2000, outra 2017. Com concorrência maior. Com a chegada de novos jogadores no mercado. Num mundo em que, de cada três seres humanos, um é chinês ou indiano. Num planeta que tá tendo um terço de chineses e indianos. Povos milenares que tem 5 mil anos de história. E nós que temos 500 ficamos botando banca. Eles rindem de nós. Além do que, não só chineses e indianos são povos milenares, como indianos. 95% deles são hinduístas. Isto é, acreditam em reencarnações sucessivas. Como é que você vende um PGBL pra um reencarnacionista? Faz plano de carreira. Não deu nessa, dá na outra. Lembrando que o reencarnacionismo hinduísta é diverso do ocidental kardecista. Porque no kardecista você reencarna num sistema de purificação para melhor. No hinduísta você pode regredir. Você pode reencarnar numa barata, num rato, num torcedor de um time específico. Claro. O mundo muda e muda com velocidade. Qual que é o risco? Não é ficar antigo, é ficar velho. Velho na prática. Pra isso, é preciso algo decisivo. E eu quero aproveitar esse teu seis minutos de desespero pra pensar nessa ideia. Se mudar é complicado, e acomodar é perecer, é necessário que você e eu não percamos a oportunidade de mudança quando precisas. Não sei se sabem, acho que sim, a palavra oportunidade veio do nome de um vento na antiguidade. Os romanos do passado gostavam de dar nomes aos ventos. Tal como nós do sul gostamos de dar nomes aos ventos. A gauchada chama de minuano, o vento frio que vem da Argentina, do sul, chama de aragano, o vento mais quente que vem do norte da Argentina, e assim por diante. E, claro, você sabe, os romanos gostavam de dar nomes aos ventos. E pra eles, o vento mais importante na navegação, olha aqui na minha mão, se você puder, era o vento que levava o navio em direção ao porto. O vento favorável. Esse vento que levava o navio em direção ao porto era chamado de ob portos. O-B portos. Isto é, que leva ao porto. É daí que vem a palavra oportuno. É daí que vem a palavra oportunidade. Oportunidade é quando você pega o vento favorável. Isto é, quando você pega aquele vento que te conduz a um lugar que te dá alternativa. Porque portos, em latim, é porto ou porta. E o que é um porto ou uma porta? É uma saída. É o porto ou a porta que impede que a gente fique isolado. Quem aqui é filho de italiano como eu, sabe que isola. Em italiano é ilha. Quando você está isolado, você está ilhado. Ilhado no negócio, ilhado no lucro, ilhado na competência, ilhado na qualidade. É o porto ou a porta que permite que a gente saia do isolamento. Por isso, o vento oportuno te leva à saída. E como é que é a saída em grego antigo? Eu sei que estudou grego antigo. Isso que eu fiz é uma pergunta. Você sabe como é a saída em grego antigo? É até nome de livro bíblico. Êxodos. Êxodos, que gerou qual palavra em inglês, português, em latim? Êxodos, que tem um duplo sentido, saída e sucesso. Porque o sucesso é achar uma saída. Saída para o negócio, saída para o mercado, saída para a competitividade, para a lucratividade. Uma saída para a economia. Por isso, dá oportunidade ao êxito. E aí, sabe bem aqui quem já navegou. O bom navegador não espera o vento, ele vai atrás. O bom navegador não aguarda, ele vai buscar. O bom navegador não tem como lema, Zeca Pagodinho. Que é uma delícia para o lazer. É bom demais para uma festa, mas é um perigo para o negócio. Porque deixa a vida me levar, a vida leva eu. A trilha sonora de um bom navegador é o que um dia escreveu um grande paraibano lá de uma pessoa que morou no Rio, hoje mora em São Paulo. Foi Geraldo Vandré. Quando ele cantava, você lembra, quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Não espera acontecer, vai buscar. Ah, mas Cortella, o mercado não tem jeito. Os romanos diziam, a sorte segue a coragem. A sorte segue a coragem. Olha como esse cara tem sorte que eles estão vendendo, que eles têm coragem. Quais do quê? De buscar, de fazer. De ter algo que é audácia. Audácia. Não confunda audácia com aventura. Uma pessoa audaciosa, aquela que estuda, avalia, prepara e vai. Aventureira é vamos que vamos. Primeiro a gente enlouquece, põe um X ao final de cada nome de empresa. Depois a gente vê como é que fica. Aí fica no Imbangu. Já imaginou? Audácia é diferente de aventura. Pense num brasileiro audacioso. Amir Klink. Todo ano ele pega o barquinho dele lá no litoral sul do rio Paraty 2. Vai pro Polo Sul, fica três meses e volta vivo. Mas ele já foi o ano passado, ele estuda de novo, ele vai atrás, ele sabe que pode mudar. Coisas ele aprendeu, ele leva adiante. Isso é audácia. Tanto que ele volta vivo. Pense num brasileiro aventureiro. Infelizmente, um conterrâneo meu, aquele padre paranaense dos balões. Morreu, o corpo foi parar no Rio de Janeiro, com dois aparelhos de GPS grudados no corpo, sem bateria. Aventureiro, não sabia o que estava fazendo. Aliás, falaram pra ele, padre, não faça isso. Vai bater um vento amanhã, Antonina. O senhor vai ser desviado. Ele disse a frase dos tontos, que é, pode deixar, eu sei o que eu faço. Mas padre, cuidado. O senhor pode ter algum problema. Eu não tenho medo. Aliás, ele disse, Deus falou comigo, e disse que eu posso ir. Eu sou da área também, de ciência da religião. Na nossa área, a gente diz que, enquanto você está falando com Deus, você está na área da teologia. Enquanto você acha que ele responde diretamente, é psiquiatria. O número de vezes que Deus parou pra falar com alguém, não que você o acolheu, mas que ele parou pra falar, não foi tão grande assim na história. Nessa hora, quero lembrar, nesse teu minuto e meio final, antes de qualquer coisa, mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Hoje, posse de Duarte da Costa, como nosso segundo governador geral, em 1531, que é lembrar, o maior perigo no mundo como o nosso, é você adotar como teu, grande inspirador e patrono, o Mendes Sá, nosso terceiro governador geral. Lembre-se do Mendes Sá. Cuidado com o Mendes Sá. Um dia, uma professora de história do Brasil, estava dando aula sobre os governos gerais, falou sobre o Tomé de Souza, falou sobre o Duarte da Costa. Quando ela estava falando sobre o Mendes Sá, ela viu que tinha um aluno distraído lá no fundo, pra pegá-lo, claro, como a gente é capaz de fazer, virou e falou assim, Paulo, o que fez Mendes Sá? Ele diz, fez o que pôde. Cuidado com o Mendes Sá. Gente, tá difícil o mercado. Eu faço o que eu posso. Gente, nós precisamos criar maior competitividade. Eu faço o que eu posso. Gente, o varejo tá, e o que eu posso fazer? Cuidado. É preciso lembrar que há dois modos de dizer a frase. Uma, e aí eu vou concluindo, que é o modo desarmado, entristecido, acovardado, que é, eu faço o que eu posso. O outro é, eu faço o que eu posso. Isto é, não deixo de fazer o que pode ser feito. Há uma diferença entre eu faço o que eu posso e eu faço o que eu posso. Isto é, não deixo de fazer o que pode ser feito. Por isso, quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. Tchau, tchau.